E em Guaíra, equipes da Polícia Federal com apoio do BPFRON cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão na manhã de hoje. A Operação Porto Abandonado tem como objetivo desarticular uma organização especializada em crimes de contrabando, descaminho e tráfico de drogas. O delegado da Polícia Federal deu mais detalhes da operação. O modus operandi dessa organização criminosa consistia em importar do Paraguai pela Via Fluvial até um porto clandestino localizado à margem do lado de Itaipu, diversos tipos de mercadoria, a exemplo de maconha, agrotóxicos, cigarros e eletrônicos diversos. Em seguida, do lado brasileiro, era realizado o transbordo dessas mercadorias para ver os terrestres leves, de onde eram transportadas para depósitos clandestinos ou entregues para diversos compradores em solo nacional. Durante a investigação, apurou-se que foram interceptadas pelo menos três remessas da subcrime, além da apreensão de radiocomunicadores, armas de fogo, munições e carregadores, inclusive de dois carregadores estendidos.